A Rosira brotou, deu flores, anunciando uma nova estação. O inverno foi causticante, enfim, primavera surgiu, trazendo a renovação. A Rosira brotou, deu flores, anunciando uma nova estação. O inverno foi causticante, enfim, primavera surgiu, trazendo a renovação. Vamos renovar e viver cada momento com os tais ensinamentos que cada ciclo nos traz. Não há mal que sempre dure, o inverno o dia vai, e a esperança caminhante floresce cada vez mais. A Rosira brotou, deu flores, anunciando uma nova estação. O inverno foi causticante, enfim, primavera surgiu, trazendo a renovação. Vamos renovar e viver cada momento com os tais ensinamentos que cada ciclo nos traz. Não há mal que sempre dure, não há mal que sempre dure, o inverno o dia vai, e a esperança caminhante floresce cada vez mais. A Rosira brotou, gente, e a Rosira minha brotou, como nunca. Foi uma muda, foi uma muda que eu ganhei da minha comadinha Érica. Ela ficou formosa. E sabe o que eu fiz? Tomei banho de rosa. E como ainda tinha mais rosas, sabe o que eu fiz? A noite, peguei um copo d'água, botei uma rosa, e no outro dia pela manhã, tomei floral, calmante. Ainda tinha mais rosas. Sabe o que eu fiz? Tava na hora do almoço. Peguei as rosas, misturei na salada e comi pétalas de rosas. Alimento orgânico, holístico. Nossa! Aí, com toda essa vitalidade, o que que eu fiz? Saí. Mas antes, sabe o que eu fiz? Me perfumei. De rosas, que eu não sou boba nem nada. E saí. Tava um dia lindo. E eu recomendo pra vocês. Não precisa se apoquentar quando tiver nervoso. Não precisa se apoquentar quando tiver inquieto, irritado. É só olhar a natureza que ela tá pronta pra nos ajudar. Primavera surgiu, trazendo a renovação. A roseira brotou, deu flores, anunciando uma nova estação. O inverno foi caos, mas, enfim, primavera surgiu, trazendo a renovação. Vamos renovar e viver cada momento com os tais ensinamentos que cada ciclo nos traz. Não há mal que sempre dure, o inverno dia vai. E a esperança caminhante, floresce cada vez mais. A roseira brotou, deu flores, anunciando uma nova estação. O inverno foi caos, mas, enfim, primavera surgiu, trazendo a renovação. Trazendo a renovação. Trazendo a renovação. Trazendo a renovação. Trazer a renovação A renovação